Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativo. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer uma peça super útil, que é unissex também. Então, aqui eu estou utilizando tirinhas, mas se você quiser, você pode utilizar o tecido inteiro. Aqui, todas essas tiras estão com três centímetros de largura. Todas elas. Mas, como eu falei, se você quiser, você pode fazer na técnica com o tecido inteiro. É só você utilizar as mesmas medidas finais aqui. Vamos ir lá pra máquina, porque a nossa peça é super fácil e rápida de fazer. Se você quer ver mais dicas de peças unissex, já comenta aqui pra mim. Eu quero mais peça unissex, que eu vou trazer mais ideias pra você também. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Aqui, eu já estou com as minhas tirinhas, todas elas cortadas com três centímetros de largura. O que eu vou fazer? Pra aproveitar mais ainda o meu material, eu vou emendar umas nas outras, pra depois cortar no tamanho que eu vou precisar. Porque assim, eu aproveito elas ao máximo. Aqui, eu vou fazer isso aqui, emendar dando um retrocesso no início e no final. Até formar uma tira bem comprida. Só que esse daqui eu vou trabalhar só com essas duas cores. Se você quiser, você pode misturar, variar, intercalar várias cores, várias estampas. Mas, nesse projeto de hoje, eu quero fazer só com essas duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tira comprida com uma estampa e outra tira comprida com a outra estampa. Né? Fazer duas tiras bem compridas. Aqui, a única coisa que a gente tem que fazer é acertar, colocar aí retinho e costurar. Aqui, eu já emendei, fiz duas tiras bem compridas com elas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e cortar 25 centímetros de cada uma delas. Vou cortar todas as tiras com 25 centímetros. Corto elas retinhas. Vou fazer isso aqui com as duas cores. Aí, a mesma tira que você usar de medida, pra um, você usa pra todos. Igual que eu estou cortando, vou usar essa primeira aqui de medida, não troco. Pra não correr risco de alterar no tamanho final do meu trabalho. Então, essa daqui é a minha base. De retalhos. Então, todos eu vou utilizar a mesma medida. Agora, que eu já cortei várias tiras, o que que eu vou fazer? Eu vou emendar um no outro, como se fosse aquela emenda na técnica do barjela. A gente coloca, um a gente costura de cima pra baixo, e o outro de baixo pra cima, pra não interferir. Então, se aqui eu comecei por esse lado, desse lado aqui eu vou começar pelo outro lado. A costura. Igual, eu terminei a costura aqui, então, o outro eu vou começar por esse lado. Porque senão, altera. Sabe quando você termina um trabalho e ele vai ficando caído? Então, nesse jeito aqui, quando a gente prega assim, não fica. Fica todo certinho. Eu terminei aqui, agora esse eu vou começar desse lado. E assim, eu vou intercalando até fazer uma tira grande, na medida que eu quero. Aqui eu vou abrir essas costuras, pro nosso serviço ficar com um acabamento mais bonito, né? Então, eu vou abrir essas emendas, pra depois estruturar. Aí, eu venho passando uma por uma pra abrir essa parte. Não esquece de deixar aí nos comentários, se você está gostando das dicas de aula de peças unissex. Comenta aqui pra mim. Essas peças são peças boas pra você vender o ano inteiro pra vários públicos, né? Como vem aí, dia dos namorados, dia dos pais. Então, essa é mais uma peça que dá pra você vender pra todos eles. Tanto pra mulher, quanto pra homem também. Então, essa peça aqui de hoje é uma peça muito útil. Passei, eu passo aqui do outro lado também. Aqui eu já vou aproveitar pra estruturar a minha peça. O tamanho desse painel aqui ficou com 14 de altura, com 24 de largura. Que eu levei lá na mesa e refilei, acertando as beiradinhas dele. Aqui eu vou estruturar com a manta R1, tá? Se você quiser também, você pode estruturar com outro material. Você pode estruturar com a manta R2, com o feltro, ou mesmo com o nylon acoplado. Qualquer um desses materiais que forem deixar a sua peça mais firme, você pode utilizar pra estruturar. Cortei nessa medida também uma vez, no meu tecido de forro. Às vezes alguém me pergunta se esse ferrinho funciona mesmo, gente? Esse ferrinho, aquele ferrinho de patchwork funciona direitinho, tá? Apesar dele ser pequenininho, dessa forma, ele esquenta bastante. Se a gente bobear, até queima o nosso tecido. Ele também tem link de compra aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou ir passando as medidas do que nós vamos utilizar. Aqui eu peguei um zíper, o meu está na medida de 12 centímetros. Vou pegar um viés aqui nele, com o próprio tecido, nessa tirinha de 3 centímetros. Como que eu faço? Costuro ele aqui por trás. Se você quiser, você pode passar lá no ferro também, pra ele já ficar dobradinho pra você passar a costura. Eu costurei de um lado. Viro, dobro, encostando aqui no início do zíper e dobro novamente. Costurado esse viés. Um pedacinho de plástico cristal. O meu aqui está com 11 por 11,5. Vou pregar o meu zíper aqui nessa parte maior de 11,5. Só que pra isso eu vou pregar primeiro com um biezinho aqui também. Dessa tirinha, nessa mesma tirinha de 3 centímetros, aqui na parte de cima, pra fazer esse acabamento. Tô pegando dessa forma. Dobro e dobro novamente. Esse viés aqui, se você quiser, você pode utilizar também aquele viés pronto. Vou pegar aqui o meu zíper também. Vou posicionar um aqui sobre o outro e vou costurar. Aqui é costurado o meu zíper aqui. Eu já posso cortar esse excesso. Eu prefiro colocar o zíper um centímetro maior, porque é mais fácil. Você vai cortar também duas vezes no plástico cristal, com a medida de 11,5 por 15. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Posicionado ele aqui em cima. Vou passar uma costura unindo esse bolsinho que eu acabei de fazer aqui nesse plástico cristal. Esse que eu estou utilizando, a gramatura dele é o 30, tá? Mas você pode fazer com outro também. E agora eu vou passar uma costura prendendo esse bolsinho nesse. Isso aqui que eu estou utilizando pra costurar, pra deslizar aqui, na verdade, se chama molha-dedos. O correto mesmo é você colocar o calcador de teflon, né? Pra costurar aqui no plástico. Ou então, lubrificar com óleo de máquina. Eu uso molha-dedos é porque eu acostumei muito tempo com isso daqui. Isso aqui é um negócio que a gente compra lá na papelaria. Feito essa parte, agora eu vou pregar. Você refila, né? Se precisar, igual aqui, eu preciso refilar uma beiradinha. Vou pregar aqui de um lado um viés, uma tirinha também. Prego de baixo pra rebater pra cima. Então, prego com ela aqui, olha, do lado avesso. Pra rebater do lado direito. Essa peça de hoje é super fácil e prática. É até fácil e rápida de fazer. Eu vou virar e rebater essa costura aqui também. Eu costurei de um lado. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, porém, esse lado aqui não vai ter esse bolsinho com zíper. Eu venho e costuro ele aqui também. Costurado. Já vou vir aqui nessa minha parte, posicionar minha etiqueta aqui no meio. Você pode colocar ela no meio, acima, embaixo. Eu vou colocar ela mais pra cima. Eu vou colocar ela aqui assim, nessa região. Abaixa um pouquinho da primeira lição, né? Da primeira tira. Dois centímetros e quatro centímetros de largura. Só a gente posicionar, olhar aqui com ele dobrado. E mede a sua etiqueta pra ela ficar no centro, né? Então, se aqui sobrou quatro, do outro lado também tem que ter quatro. Pra ela ficar centralizada. Costurado a minha etiqueta. Vou vir aqui nesse tecido. Pegar aqui do meu lado direito. Colocar meu bolsinho. O plástico cristal, eu sempre gosto de cortar ele um pouquinho a mais, um centímetro maior, pra vir costurando e não ter perigo, né? Da peça diminuir, entortar e ficar pequena no meu trabalho. Então, eu sempre corto ela com um centímetro a mais. Dessa forma também, pra deixar ele dar aqui em cima. Você aí de casa já sabe que peça que nós estamos fazendo aqui hoje. Você já imagina, já comenta aí pra mim. Adoro saber a opinião de vocês. Vou cortar já esses excessos, né? Já vem refilando. Esse daqui, agora eu ganhei um truque. Eu não vou costurar ele todo, por enquanto. Eu só vou costurar embaixo. Pra já deixar ele prontinho. Então, eu vou clipar ele. Esse daqui eu faço ele da mesma forma. Essa parte aqui da mesma forma quando a gente faz aquele porta-caderneta de vacinação que eu já trouxe aqui no canal. Então, eu só costuro uma parte dele primeiro. Então, eu vou costurar ele aqui embaixo, por enquanto. Essa parte aqui está costurada. Ou bem, com um plástico de carteira, que importa cartões. Eu só costuro nele nessa parte aqui do meio, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e dobro o meu tecido pra marcar o meio direitinho. Aperta aqui um pouquinho. Esse é tricoline, então, ele vinca com muita facilidade. Só você apertar ele assim que ele vai ficar marcado. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver na sombra do celular. Mas aqui pra mim tá dando pra ver direitinho a marcação do meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse plástico, posicionar ele aqui no meio e costurar. Só costura aqui no meio, não passo a costura dele, não. Então, fica dessa forma. Aqui eu peguei duas tirinhas de três centímetros de largura, com treze de altura. Vou emendar aqui uma na outra. Feito isso dessa forma. E eu vou dobrar. Vou pegar aqui um retalhinho de manta, um pedaço pequeno mesmo. É bem pequenininho. Só mesmo pra dar uma leve estruturada. Isso aqui vai ser a nossa aba. Da nossa peça. Então, eu vou costurar de um lado e do outro. Eu vou acertar aqui no cantinho. Se você quiser, você pode fazer ele arredondado também. Esse aqui eu quero fazer quadratinho. Vou passar um pês-ponto aqui em volta da minha peça. Pês-pontado. Isso aqui vai ser a nossa abinha de fechamento. Dessa forma. Você pode colocar ele aqui. Assim ou assim. A minha vai ficar dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa parte. Marcar o meu meio. Aqui na parte de trás. Onde não está com a etiqueta, né? E vou colocar meio com meio. Vou passar uma costura linda nessa parte. Costurado. Aqui nessa parte aqui, agora, vem... Tem duas opções, né? Você pode fazer a peça com viés ou sem viés. Essa daqui eu vou fazer ela com viés. Então, eu vou costurar ela toda em volta. Pra depois pegar o viés. Mas aqui, se você quiser, você poderia fazer ela sem viés também. Você coloca frente com frente. Costura ela toda. Deixa um espaço pra desvirar. Desvira e rebaixa a costura. Mas essa daqui vai ser sem viés. Então, como que eu vou fazer? Aqui eu já vou clipar ela toda. Inclusive, pra quem está assistindo esse vídeo na data de hoje. Dia 30 de maio. Esses clips, eles ainda estão na promoção. É o pacotinho com 50, tá 39,90. Desses clips. O preço, ele ainda está muito bom. Eles são muito úteis, esses clips, pra gente. Nessa parte aqui, olha, eu vou levantar esse plástico. Eu vou costurar ele sem plástico, por enquanto. É pra ficar mais fácil. Você vai me entender o porquê que eu estou costurando com esse plástico aqui levantado. O primeiro começo dele aqui por baixo. Deixa eu ser assim. Eu estou colocando os clips aqui dentro. Aqui, pra quem fica com dúvida, eu estou costurando utilizando a agulha número 16, tá? Costurado essa parte, agora nós vamos lá bater o botão. Aqui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o lugar onde eu vou bater esse botãozinho. Vou dar um centímetro aqui da margem, né? Do meio. E vou marcar o lugar onde eu vou bater esse meu botão. Vou furar aqui, que é nesse local. Eu já coloquei o acabamento do meu botão. Bati de um lado. Agora, pra marcar do outro lado, eu vou fazer assim, olha. Eu já bati ele aqui desse lado, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar, como se ele já fosse ficar fechadinho, do jeito dele. Pronto. Viro. Só que eu não vou bater com ele encostadinho, não. Vou deixar um centímetro, mais ou menos, de folga aqui, pra não ficar apertada a nossa peça. Pra ela não ficar muito apertadinha. Se eu for colocar um volume maior aqui dentro, não atrapalha tanto. Então, aqui eu só aperto aqui um pouquinho. A própria pressão do meu dedo já vai ficar a marcação. Tá vendo? Esse fundo aqui é onde eu vou colocar o meu botão. Então, aqui eu furo, pra sair aqui do outro lado. Coloco esse acabamento por esse lado aqui. Por isso que eu deixei aberta essa parte, pra ficar mais fácil pra bater o botão. O acabamento já tá aqui embaixo. Coloco a outra parte do botão. Pronto. O botão já tá batido. Agora é só acabar de fechar. Se por acaso você quiser fazer o fechamento da sua carteirinha com velcro, também é nessa hora que você vai pregar o velcro aqui, ó. Passar a costura, né? E depois fecha aqui o seu bolso. Agora sim eu venho, posso clicar pra fechar. Porque bater o botão assim com ele aberto é mais fácil. Agora eu vou cortar os excessos, vou refilar. Essa parte aqui agora é opcional também. A mesma tirinha de três centímetros aqui, um pedacinho de cinco e meio. O que eu faço? Eu dobro ela aqui ao meio. Dobra a beiradinha de um lado e do outro, pra fazer uma alcinha. Eu vou colocar uma meia argola. Dessa forma. Fala aqui dobrada, dou um espaço em torno de um centímetro. E posiciono ela aqui pra costurar. Aqui eu peguei a mesma tirinha de três centímetros, com trinta e cinco de comprimento. Passei lá no ferro a beiradinha, virando ela. Vou colocar aqui meu mosquetão. Meu mosquetinho, né? Esse meu pequeno. Vou fechar ele aqui dessa forma. Eu abro aqui o lugar onde eu passei, pra passar a costura fechando. Você tem pra não ficar aparecendo a costura do acabamento dele. E vou passar a costura fechando. Aqui do outro lado. Vou fazer esse desconto dos dois lados. Aqui vem. Esse lugar dessa emenda, eu coloquei aqui, ó. Vem no lugar onde eu vou passar a costura. Essa alcinha aqui já está pronta. E agora eu vou fazer o acabamento com o viés. Eu dou uma dobrinha. Abro ele e venho costurando. Aqui, olha. Quem tem dúvida ainda de como pregar o viés, tem uma aula aqui no canal, onde eu explico como pregar o viés, como fazer o canto mitrado. Se você ainda tem dúvidas nessa parte, não deixe de assistir essa aula, que eu venho costurando até o finalzinho. E volto pra fazer esse canto mitrado. Aqui eu venho, olha. Dobro ele aqui na diagonal. Do jeito, com ele aberto, aqui onde eu vou passar a minha costura. Até aqui no cantinho. Aperto, fiz a marcação. E a minha costura até aqui, ó. Volto nos meio centímetro pra chegar no final. Então, se você ainda tem... Não tem muita intimidade com o viés, não deixe de assistir essa aula. É uma dica de costura. Tá lá na playlist Dicas e Truques de Costura. Lá eu te dou dicas de pregar como pregar o viés arredondado. Como fazer o canto mitrado de duas formas diferentes. Então, tem várias dicas legais lá. Pra quem ainda sofre um pouquinho na hora de pregar o viés. Não deixe de assistir essa aula. Porque ele é muito importante. Às vezes, por um detalhe, você deixa de pregar um viés. Que vai fazer toda a diferença no seu acabamento. Costurado dessa forma. Agora, eu vou desvirar. Pra fazer o nosso acabamento. Começo por aqui. Por esse lugar. Onde eu peguei aqui o início dela. Eu gosto de fazer essas emendas assim na parte de trás e embaixo. Onde aparece menos. Onde eu peguei aqui o início dela. Costurado. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Veja só. Uma carteira porta documentos que é a coisa mais linda. Igual eu falei. Ela pode ser feita em outras estampas pra fazer ela. Uma carteira unissex pode fazer ela masculina também. Pra guardar os documentos. Aqui cabe o documento do veículo. Normal. Cabe ele certinho. Aqui tem o porta cartões pra você colocar os seus cartões. Você pode colocar o seu documento aqui dentro. Ou alguma outra coisa maior que você queira guardar. Que não cabe aqui nos porta cartões. Aqui dentro você guarda suas notas. Coloca aqui suas notas e moedas. Veja só. E não perde nada. Então uma carteira linda. Fácil de fazer. Super prática. Vendável. Uma peça que todo mundo gosta. Cabe muita coisa aqui dentro. Dá pra você carregar uma receita médica dobrada aqui dentro também. Cabe uma peça que seus clientes irão amar. Você vai vender bastante aí. Pode fazer que é venda garantida. Porque essa peça é o diferencial dela. Esse tamanho do bolso. Que cabe o documento veicular. Então o seu cliente já pode carregar tudo ali dentro. De uma forma bem prática. E aqui dentro pode colocar a CNH de um lado. Ou mesmo a carteira de identidade desse lado. E conta com esse bolso com zíper. Pra você guardar aqui suas notas. E moedas. Então aqui você não vai perder nada. Uma peça pequena. Não é muito grande. Não ocupa tanto espaço. Como você vê ela é mais fininha. Não é aquelas carteiras grandes. Então ela cabe bastante coisa aqui. Em um espaço bem compacto. Essa alcinha ajuda pra você pegar ela ali dentro da bolsa. Na hora de você fazer os seus pagamentos. Então pra você puxar ela pela alça já é bem mais fácil. Aqui você pode colocar também uma chave pendurada. Pra ficar mais fácil pra hora que você estiver com pressa. Por exemplo. Você deixa uma chave reserva pendurada aqui. Uma chave de casa. Você pode deixar aqui fácil. Que às vezes a gente sai correndo. E acaba esquecendo alguma coisa pra trás. Eu pelo menos sou assim. Sempre esqueço algo pra trás na hora de sair. Então. Essa carteira é mais uma proposta. Pra esses dias. Que eu estou trazendo várias peças aqui. Com temas unissex. Porque ele está vindo aí o dia dos pais. Dia dos namorados. Então é mais uma peça que você pode fazer. Aproveitar e oferecer para todos os seus clientes. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de aula de hoje. Dessa dica de postura. Aqui se você quiser. Você pode colocar um zíper também. Aqui esse bolsinho eu preferi deixar ele sem zíper. Esse aqui de trás. Mas aqui você pode deixar ele assim. Que não cai nada não. Porque tem esses bolsinhos aqui. Os porta cartões. E ela fica dobradinha assim. Olha. Fechada. De uma forma que não vai cair nada lá de dentro. A única coisa. O único bolso que eu coloquei o zíper. Foi mesmo. Esse aqui pra colocar as notas e as moedas. Então fica de um jeito fácil. Pra você pegar ali. Sempre que você precisar. Sem precisar mexer na documentação. Que fica lá atrás. Então assim fica uma forma fácil de você higienizar. Não precisa ficar pegando documento da hora. E o dinheiro fica no local separado. O que você achou desse passo a passo de hoje? Você gostou? Se você gostou. Já comenta aqui pra mim. Se você está gostando dessa série de vídeos. Com peças unissex. Comenta aí. Eu quero mais peças unissex. Que eu vou trazer mais aulas pra vocês. Muito obrigada. Pra você que ficou comigo aqui. Até o final do vídeo. Sempre me pedem sugestão de preço de venda. E eu sempre digo. O valor varia de acordo com o preço do seu material. Aqui nesse caso. Nós fizemos ela na técnica de patchwork. Emendando os retalhinhos. Então agrega mais valor a nossa peça. Mas se você quiser. Você pode fazê-la com o tecido inteiro também. Que vai ficar muito linda. Aqui nós colocamos quatro tiras. De três centímetros. E uma estampa. E três tiras de outra. Só pra você ter uma noção. Mas aqui foi feito na máquina industrial. Então se você for fazer no pezinho. Tradicional da máquina doméstica. Eu te aconselho a colocar oito tirinhos. Pra ficar o resultado final do mesmo tamanho. Porque a diferença do calcador. A distância é diferente. Do da máquina doméstica. Então eu te aconselho a colocar oito tirinhos. Pra quem vai fazer na máquina doméstica. Se for na industrial. Sete tirinhos. É o tamanho exato pra fazer. Pra ficar nessa altura aqui. Que foi a de quatorze centímetros. Estava com o emendão. Até chegar a altura de quatorze. Por vinte e quatro. Então se você for fazer na máquina doméstica. Lembra de colocar uma tirinha a mais. Pra caber. Porque senão pode diminuir muito. E dá diferença aqui. Depois na hora do cliente colocar. O documento do carro aqui dentro. É que o diferencial dessa peça aqui. É esse bolso grande pra colocar documentos maiores. Por exemplo. Um laudo médico reduzido. Tem gente que carrega um laudo médico. Ou mesmo um documento do veículo. Uma receita médica reduzida. Então esse bolso é grande. Cabe bastante coisa. Sugestões de preço de venda. Vou te dar uma sugestão de preço. Nela toda lisa. Sem o trabalho do patchwork. Porque esse daqui vai variar muito. De acordo com a sua experiência também. O tempo que você gasta pra fazer. Pra fazer essas emendas. Isso aqui é muito individual. Cada um leva um tempo diferente. Pra fazer esse tipo de trabalho. Aqui eu faço rápido. Porque eu já estou acostumada. A fazer esse tipo de trabalho aqui. Mas levando em consideração. O tecido inteiro. Sem esse trabalho de patchwork. Sugestão de preço de venda. A partir de R$39,90. Dessa carteirinha. Ela é simples. Como você pode ver. Não tem tantas coisas. Mas o diferencial dela mesmo. É o tamanho. Cabe de tudo aqui dentro. Que a pessoa precisa carregar. Na hora de sair. E tem bolsinhos. E ainda tem esse bolsinho com zíper. Então minha sugestão de venda. R$39,90. Você acha que esse valor. É um valor aceito aí na sua cidade? Comenta aqui pra mim. Muito obrigada. Pra você que ficou comigo aqui. Até o final do vídeo. Eu vou deixar aparecendo aqui na lateral. Uma playlist. Com mais de 50 modelos diferentes. De carteira. Pra você se inspirar. E fazer aí na sua casa também. Um beijo. E eu te espero aqui amanhã. Às 18 horas e 18 minutos. Para mais um novo passo a passo. Fiquem com Deus. E aí